Bom, eu já estou aqui sentada novamente no nosso cantinho de receber visita, porque como eu falei, hoje minha casa aqui tá bombando. Mas antes de eu chamar os próximos convidados, deixa eu mandar um beijo super carinhoso pra Leoniva Rosa dos Santos e pra Mazé Santos, elas que estão ligadas na nossa live do Facebook pela página do JP News MS, estão aqui interagindo comigo. Um beijo pra vocês e você aí de casa pode interagir aqui conosco também. Agora sim, muitíssimo boa tarde para a Miss Thaisa Macedo e para o Mr. Wadi Vilela. Acertei o nome? Acertou. Boa tarde, Tati. Boa tarde a todo mundo de casa. Sejam muito bem-vindos. A casa é sua. E eu comecei o programa hoje até brincando, falando que hoje é um dia que minha autoestima vai ficar meio abalada. Não é pra menos, né? É, obrigada. Gente, eu queria saber, abrir esse bate-papo, super descontraído, super à vontade, sintam-se em casa, sobre como foi a preparação para se tornar Miss e Mr. Puxa a resposta, por favor, minha querida Miss Três Lagoas. Eu já tinha participado do evento em 2019 e eu fiquei em segundo lugar. e eu recebi a proposta nesse ano de 2021 para ser aclamada para o ano de 2022. Como não pode ter o evento por conta da pandemia, quando a pessoa é aclamada, é por conta que acontece algum imprevisto, sabe? Não dá tempo de ter o evento, mas como houve a pandemia, não pode ter o evento. E aí eu recebi essa proposta. A equipe Ello Produções se juntou, selecionaram algumas pessoas, sabe? Que já participaram de alguns eventos e estudaram, fizeram entrevista e aí eu recebi essa proposta e foi incrível. Aí você nem pestanejou, nem aceitou de cara. Nem tinha nem como, né? E você já vinha de uma carreira de modelar, de fotografar? Eu iniciei como modelo de maquiagem, sempre gostei muito dessa área de moda, estudei bastante para isso também. Acho que em 2019 não era para ter acontecido realmente para eu entrar mais nesse mundo de Miss, conhecer mais como era, sabe? Então tudo aconteceu no tempo certo mesmo. E como é que foi a sua história? O Adipo, bastante parecida? Foi semelhante. Eu fui convidado também pela produção do Mister e gostei muito do convite e estou aqui representando. Espero representar a altura que as Três Lagoas merecem, né? Com certeza. E daí que essa era justamente a minha próxima pergunta, né? Como que vai ser 2022? O que vocês se preparam para o quê no ano que vem? Tem algum campeonato estadual ou ainda não? Como é que vai ser o 2022 de vocês? Inclusive o que me animou muito foi o resultado, né? Dos nossos Miss e Mister. Nossa Miss e nosso Mister. Foi muito bem. O ano passado foram Miss Mato Grosso do Sul e Mister Mato Grosso do Sul. Dando o ânimo para a gente seguir aí em 2022, primeiro o campeonato do estado e depois o nacional. E só pode ser Miss e Mister uma vez na vida? Sim, porque aí a gente passa, né? A gente fica um ano representando Três Lagoas e passamos a coroa no ano que vem. E aí a gente está se preparando, vai se preparar para o estadual, né? Como ele falou, a gente foi muito bem representado pela Miss antecessora e o Mister também. E aí a gente vai estar se preparando para isso, para poder representar também muito bem como eles fizeram. Ai, meu Deus, hein? E aí a gente está falando de quantos municípios que vão mandar suas Miss e Misters para vocês concorrerem? Ai, uma galera. A gente não tem essa informação, não. Ainda não temos. A gente aí a ansiedade só aumenta. Pois é. Não deu muito para a gente se preparar para o de Três Lagoas, até por causa da pandemia. Por conta disso que não teve, né? O concurso tradicional que tem todo ano. Então eles fizeram essa aclamação, convidando tanto eu como o Thaís para ser os Miss e Mister do município. Que legal! E assim, qual é o papel social de uma Miss e de um Mister dentro de uma cidade? É uma responsabilidade muito grande, né? Eu até brinco, assim, lá em casa, que a gente sai nos lugares e as pessoas reconhecem realmente. Olha a Miss! É uma responsabilidade muito grande e a gente quer tirar um pouco desse estereótipo também de que Miss é só a beleza, sabe? A gente tem que contribuir também com a nossa cidade. E a futilidade que às vezes associa, né? Isso. Que ainda tem aquele negócio, tem que ser bonito. Não, não é só isso. Tem que ter um conteúdo, tem que trazer alguma coisa, sabe? Eu estou estudando alguns projetos para também levar para o Mato Grosso do Sul e eu quero muito que tudo dê certo. Então existe, de fato, um papel social? Existe. Que, no seu caso, você pretende apostar em quê? Devido à pandemia, muitas pessoas começaram a passar fome, as pessoas que já passavam pioraram e muitas começaram a passar. E eu me preocupo muito com isso, venho estudando bastante, lendo muita coisa sobre e eu pretendo fazer alguma coisa para poder contribuir com essas pessoas. Com essas famílias desastitidas. Bacana. E você, Wadi? Com certeza, a pandemia não foi só o período da pandemia. A gente ainda está no período da pandemia, mas tem o pós-pandemia e com isso teve muitas famílias que passaram fome, estão passando fome. E a gente vai tentar fazer alguma coisa aí para estar ajudando nessa situação, melhorando para a população em geral, né? Sim, infelizmente a pandemia deixou algumas heranças muito tristes, né? O pós-pandemia, fora a questão da saúde, que todo mundo está escrachado, né? Todo mundo entende, vê, mas a questão social, financeira, econômica, a própria educação foi muito impactada, né? Com essa pós-pandemia, é verdade. Thaisa, sempre foi um sonho? Sempre, eu sempre gostei muito desde pequena de andar em passarela, sempre de maquiagem. Pegava o tamanho da mãe para ficar no espelho? Sempre, até hoje, viu? Até hoje. Nossa, foi um prazer receber esse convite, não tinha como negar, é incrível para mim estar passando por esse momento. E você, Wadi, um dia na sua vida, hoje eu quero ser mister. Vou falar a verdade, isso veio mesmo tudo de repente, eu acho que a pandemia também me deu, eu vivi muita pandemia, porque eu trabalho na saúde, então eu vivi muita pandemia, vi muita coisa triste, eu acho que isso deu um ânimo aí, para dar uma alegria para todo mundo aí, lá de casa inclusive, para mim, e tentar ajudar aí no que for possível. Você é um profissional da saúde? Sim, sim, eu sou um médico. Então a pandemia impactou diretamente, linha de frente? Muito, 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 muito. Eu trabalhei diretamente com o Covid. Todo esse período aí, até hoje. Nossa, que história, que emoção, né? Pois é. Agora, com relação ao legado, um dia você vai passar a faixa, a coroa, qual o legado que vocês querem deixar? Difícil, é? Essa é. Ah, eu quero poder deixar um legado muito bom para Três Lagoas, né, que é uma cidade que eu gosto bastante, e poder fazer o máximo que eu puder para ajudar as pessoas, para ajudar a sociedade aqui como um todo, e que a minha outra representante possa se inspirar em mim também. Da mesma forma que você se inspirou na sua antecessora, é verdade. E você? Isso aí também. Espero estar ao alcance da cidade, representar da melhor forma. Estou aí aberto a qualquer projeto, qualquer ajuda que vier para a cidade. Estou à disposição aí da população. O embaixador do bem. É a população de Três Lagoas. Maravilha, gente. Muito obrigada. O nosso tempo, infelizmente, é apertado. Adorei conhecer vocês, a história de vocês. Estou aqui na torcida. Quando esse dia se aproximar desse campeonato estadual, voltem aqui na Casa Sua, por favor. Vai ser um prazer. Recebemos novamente. Foi um prazer te conhecer, Tati. Obrigado pelo convite. Um prazer foi nosso. Com certeza voltaremos. Estaremos na torcida, viu? Obrigada. Beijo carinhoso para vocês.